Música Isso aí galera, começando mais um pedal aqui hoje, fazer o vídeo logo com a turma do Rodney aqui Galera da OAB, só gente fina, e vamos dar o rolé hoje, ainda não sei pra onde vamos, mas vou seguir no fluxo Daqui a pouco tem mais informes, abraço E vamos lá, e não esquece hein, www.mtbaraguari.com.br, facebook.com.br, montanbikearaguari, beleza? E vamos rodar! Música 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 Ah, eu vou filmar e depois vender caro pra não pôr na internet. Oh, melhor que os barmanjos. Eu quero ver um cair e rolar ali. Oh, tá bruto. Quase. Rola aí, rola aí. Faz igual pro Teppa Pig. Olha o Trabia. Pô, eu vou sair no Quil fazer com o Trabia Pig. Rola aqui, meu amigo. Ah, hoje foi só 27. 28 vai dar. É isso aí, galera. Encerrando o Videolog aqui, como sempre, com a cervejinha Trilha 1 de hoje. Vamos ver se eu aguento fazer outra depois do almoço. Galera, e valeu demais. Segue a gente lá. www.mtb.org.br Facebook.com.br Vem pedalar com a gente. É isso, galera. Dei uma passadinha aqui em casa. Já fiz uma trilha hoje. Fui com a turma do Rodney, rodamos uns 30 e poucos quilômetros. E agora eu vou com a turma do Demir rodar sabe-se lá quantos mais. É isso. Vamos ver se a gripe me abandona hoje. Beleza? E vamos tocando. Fala, vem pedalar com a gente. Vem pedalar com a gente. É isso aí. Vem mesmo. Isso aí, galera. Passando aqui pelo Distrito do Amanhece. E vamos tocar sentido Bucaina na minha trilha número 2 de hoje. E vamos tocando. Vamos descer a Bucaina. Pegar pro lado do Zé Luciano ali. De linha boa. E vem pedalar com a gente. E vem pedalar com a gente. Estão servidos? Bora aí, mexeriquinha? E vem pedalar com a gente. Não é não, Flup? Isso aí, mano. Lixo? Lixo na trilha. E gente que tá com a gente ali pra frente. É porco, hein? O bicho porco! Quem perdeu? Ó, quem perdeu, identifica aqui, ó. Aí, bem no código de barra. Aí, ó. Deixa eu ver se tá baixo. Aí. Vou curar lá na loja. Vou levar pra lá. Não dá e colar a mão, você vai cobrar. Quem perdeu? Ah, perdeu, né? Eu vou acreditar que perdeu. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Três? 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 Não esquece, lá tá a aba dele. Os guanço quipos pegando, jurando. Ah, não, gente. Chega. Dois? Ah, não. Rejane, é o seguinte. Eu queria chegar no horário. Eu queria ir no aniversário. Mas olha ali. Mas, olha lá. Já quebrou tudo que tinha pra quebrar. Quebrou tudo. Já furou trocentos pneus. Tá longe demais. Já tá ficando de noite. Tá uma beleza hoje. A gripe voltando. Brava. Ah, ah. Meu Deus do céu. Mas deixa eu pedir perda um paciente, sim. Mais uma vez. Vou chegar nove lenas e vai perder mais um aniversário. Desculpa, viu? Não tem jeito. Gente do céu. Vocês não gostam da mulher da vocês, não? Eu gosto. Mostra, mostra pra nós mulher. O que tá acontecendo? Acho que é mentira lá, ó. O fluxo usou o pneu dele. Só pra pra mulher dele chegar mais tarde. Tem que ser mulher mesmo. Não. É, galera. Faz parte do mountain bike. Né? Não quer sofrer. Lixo de unha. Não quer sofrer, vai jogar bola. Mountain bike é isso mesmo. Não pode sair com horário. Tô cansado de saber disso. Cansado de falar disso. Hoje eu vou sofrer com isso. É isso. Mentira, levou tombo. Eu levei tombo. Ranhei tudo. O povo quebrou todos os pneus que tinha pra furar. O Catarina já destruiu a Catarina tudo, tadinho. E vem pedalar com a gente. E vem pedalar com a gente. Tem hora que a gente até pedala. Mais para do que pedala. Mas a gente pedala. Vamos pegar o trem e vamos embora. Vamos. Vambora que tá de noite. Ah, economiza bateria. Adivinha se não escureceu no meio do mato. Ah, beleza. Que bem. Oi, aqui, parceiro. Ah, eu não vou ganhar um gole. Eu tô melhorada, parceiro. Obrigadão. Valeu, parceiro. Vai com Deus. Deus abençoe vocês. Amém, irmão? Ainda passou um bom samaritano e nos deu uma lata gelada. Aqui, vai. Ó, ó. Só pra vocês verem que não é mentira. Abra. Santinho, Santinho. Vem beber um gole. Ah! Vem pedalar com a gente. Bom, galera, e é isso. Terminando aqui mais esse videolog, chegando agora da minha trilha dois em um hoje. Fui mais cedo com a turma do Roger, fizemos uns 30 e poucos quilômetros, passamos aqui na cidade. Almocei. Almocei ali no restaurante e tal. Passei aqui em casa, tomei uma água, reabasteci e fui com a outra turma rodar a tarde, chegando agora. Infelizmente, recebi uma ligação de trabalho já chegando aqui na cidade. Tive que vir correndo, dar uma desgarrada da turma. Não gosto de fazer isso. Mas foi necessário. Cheguei aqui, já resolvi os probleminhas que tinha pra resolver. Tá tudo zero. E encerrando aqui esse videolog com esse pedalzão que acabou dando uns 80 e qualquer coisa. É muito chão. Muita subida, muita bicicleta que estragou. Sofrência danada. Mas faz parte. Isso tudo faz parte do mountain bike e no fim das contas é bom demais. Beleza? Obrigadão por assistir mais esse. E um abraço e vem pedalar com a gente. www.mtbaraguari.com.br 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 Beleza? Aquele abraço!